Olá, gente linda! Tudo bom com vocês, gente? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vlog, né? Hoje eu falei que eu não gravaria pra vocês, mas resolvi gravar, né? Me inspirei de pegar a câmera aqui e começar a gravar meu dia pra vocês. Na verdade, é a minha tarde. Pela manhã, gente, vai ser o dia totalmente off, tanto lá do Instagram, quanto aqui no canal do YouTube. Eu tinha algumas coisas pra fazer no computador, responder e-mail, prestação de contas com empresas e tudo mais. E aí eu precisei fazer home office, gente. Fiquei off total pra conseguir dar conta. E depois que a gente dá conta, a gente se sente mais inspirada, né? Mais animada. Ufa! Acabei essa parte, agora eu posso seguir com o meu dia, com a minha rotina. Aí tomei um banho, acabamos de almoçar também. Inclusive, hoje eu nem fiz almoço. Por quê? Manuzinha viu eu trabalhando e falou, mãe, hoje tava bom da gente comer aquela comidinha, né? Gente, uma marmitinha simples que eu peço aqui. E aí dá pra comer os três com uma marmita só. Eu pedi uma marmita, pedi um Guaraná Antarctica, a gente já almoçou. Estamos super satisfeitos. E agora eu tomei um banho, eles também já se arrumaram. Porque a gente vai na rua. Ontem minha mãe não conseguiu pegar a caixa dela lá nos correios. Já estava fechado quando a gente chegou por lá. Tá fechando três horas. Agora são duas horas da tarde, aí eu me preparei. Ela já foi pra lá, inclusive. Eu vou buscar ela pra ela não pegar peso, sabe? E aí, gente, já aproveitei pra quê? Olha só, fiz a caixinha da parceira do mês pra poder postar. Já vou aproveitar que minha mãe tá lá, vou pedir pra ela postar. Ela retira dela e posta a minha. E aí a parceira já vai receber, né? Na verdade. A caixinha do mês. E é isso, gente. Não tem muitos planos pra hoje. Hoje eu vou gravando meu dia, minha rotina. Estamos saindo agora de cabelo molhado, como vocês estão vendo, né? E aí eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Já te convido a passar esse dia comigo, essa tarde. Chegar deixando o seu like. Se não for inscrito, aproveita pra se inscrever. Fazer parte do canal da família. E vambora lá, gente, pra mais um dia de vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, hoje até que a fila do Correio tá mais tranquila. Olha só, só tá até ali, ó. Tem o quê? Umas oito pessoas na fila. Tô de máscara aqui dentro do carro. As crianças estão aqui atrás jogando. Minha mãe já foi lá retirar a encomenda dela. E vai aproveitar pra postar a minha caixinha, né? É mais rapidinho, fica aqui no carro. Peguei ela no extra. Tá fazendo, olha, comprinhas. Mas aí daqui eu devo deixar ela lá na casa dela. Ela falou que comprou batata pra testar airfryer e pão de queijo. Assim que ela sair daqui, eu aviso pra vocês, tá bom? E olha só onde já estamos. O ventinho ali batendo no lírio da paz. Eu cheguei logo a perceber. Cês tão vendo? Como ele tá mais em pézinho, né? Bem verdinho, olha só. Tá vendo vida novamente. Cê cortou as folhas velhas, mãe? Ou não? Eu cortei só umas duas. Porque o meu tava assim... Ó, essa aqui vai morrer. Tava assim. Depois que eu tirei as folhas, ele deu uma melhorada. Só que o meu tá muito, muito cheio, né? Aí tô aqui só admirando, ó. Hoje o trabalho é dela, de higienização das coisas. Ela que tá higienizando aqui as compras. E comprou, né? Ela quer estrear airfryer de verdade, gente. Olha só. Trouxe nuggets, pão de queijo. E ali tem batata pra poder usar. Ó, estrear airfryer, olha. Batata. Aí. E alface roxa, né? Esse pão de queijo aqui eu tava até falando. A Manu não gosta muito, não. Porque ele vem muito queijo, né? O da Qualità. Aí ela falou que esse aqui tava seis e pouco. E o pacote de um quilo tava onze reais. Ele podia ter trazido de um quilo, né? Porque rende bem, rende mais. Eu compro sempre um quilo. Aí é isso. Ela tá higienizando aqui as coisas. Eu também fiz algumas comprinhas. Mais sacolão, porque eu quero fazer salada de fruta. Aí tá lá no carro. Aí eu passei naquele carro de frutas lá do recreio, né? Sempre mostro pra vocês comprando abacaxi. Aí, olha. Três abacaxi por cinco reais. Aí eu já peguei. Aí veio esse aqui, ó. Maiorzão. Vem um médio e um petititinho. Olha só, um menorzinho. Mas vale a pena por cinco reais. Eu quero fazer salada de fruta. Colocar abacaxi. Aí tem kiwi, manga lá no carro. Tomatinho também, cereja. E aí eu vou botar morango. Tomatinho e cereja eu não vou botar na salada. Eu comprei porque o Miguel adora. Mas eu vou fazer com morango. Tava três por doze, gente. A caixa. Olha que morangão bonito. Aí eu vou fazer com morango, com abacaxi, kiwi e manga. Eu queria uva também, porque são as frutas que eu gosto de comer na salada de fruta, né? Mas a uva tava vinte reais o quilo. Aí eu não trouxe, né? No sacolão que eu comprei o kiwi, a mexerica, o tomatinho e cereja. Isso aqui, ó, foi no caminhão. Três por doze, três por cinco. E ele vendeu a melancia por um real. Essa melancia aqui, ó. Fica sempre ali, gente, na Praça do Recreio. Quem é de Rio das Ostras já sabe. Eu só compro morango lá. Porque, ó, dia de terça-feira chega morango fresquinho, novinho. Na verdade, chega todo dia, né? Mas aí, final de semana, os morangos não estão muito bonitos. Pessoal, tem muita saída. Eu gosto de comprar durante a semana. E é isso. Aí minha mãe vai higienizar o morango aqui. Já vou levar higienizado. Porque abre uma caixa e as crianças comem na hora. Vocês vão ver. E aí ela higieniza, bota pastilha também. O abacaxi eu vou deixar um pra ela e levar dois. A melancia a gente come aqui agora também. E chegando em casa eu vou ver se eu faço a salada hoje. Não sei, porque o kiwi tá meio de vez. Até deixei lá na quentura do carro pra ver se ele fica mais maduro, né? E aí daqui a pouco a gente vai testar ali a airfryer com batatinha pras crianças. Oi, gente linda. Já cheguei na minha casinha. Graças a Deus. Nem filmei, né? Mais nada pra vocês lá na casa da minha mãe. Porque não tinha mais nada pra gravar. Foi até um vizinho dela lá pra poder fazer a instalação de um nicho. Aí eu falei, ah, vou gravar, né? Uma opção aí, uma sugestão de decoração. Ela queria colocar um nichozinho em cima da descarga. De uma outra vez esse vizinho foi lá fazer um serviço pra ela no chuveiro. Aí ela comentou, ele entrou de férias e ele tá fazendo esses pequenos trabalhinhos pra poder vender e ganhar, né? Um dinheirinho extra, aí uma grana extra. Aí ele foi, levou, o nicho era retangular, gente, branquinho e bonitinho. Ficou uma gracinha. Aí minha mãe tava ocupada lá e falou, ah, quando eu acabar aqui, eu vou lá e chamo pra você instalar. Mas parece que ele precisou sair com a esposa. E aí deixaram a instalação pra um outro dia. Eu ia gravar pra vocês a instalação, né? Mas acabou que não deu certo. Mas quando eu for lá, de uma outra vez, eu mostro pra vocês o resultado. Não sei se ela vai instalar amanhã ou depois. Amanhã eu não devo ir lá. Mas quando eu for, eu mostro pra vocês. Gente, o cabelo secou, né? O cabelo quando seca é natural, fica mais cheio. Vocês estão vendo? Eu não gosto muito não. Mas saí na correria, lavei e saí. E aí ficou assim. Amanhã eu dou um jeitinho melhor nele. Uma finalização melhor nele. Manu tá ali na sala fazendo o dever de casa. Ela teve aula virtual de manhã. E agora tá fazendo a lição, né? O dever. O Miguel tá fazendo uma pintura do Hulk. Aí eu trouxe algumas coisas aqui de fruta. Queria fazer a salada de fruta hoje. Mas o que que acontece? Que o I tá um pouquinho de vez. Então eu acho que não vai dar certo pra fazer hoje. Aí tem outras coisas aqui que eu comprei. Inclusive fui lá na Primos, gente. Aí eu fui lá, né? Fui lá na Primos comprar, gente. O parzinho de cada vaso que eu trouxe. Pra poder fazer a decoração. Eu acredito que também visualmente fica mais harmonioso. Mais bonito. Por isso que eu trouxe também pra fazer o conjuntinho. E aí a gente já fica com o parzinho. Pra trazer boas energias também pra casa, né? Uma chá pra vocês. Vou abrir assim. Beto ligou. Falou que vai demorar mais uma hora pra chegar. Ele tá saindo de praia seca. Eu vou começar a adiantar. Olha, já comecei guardando a louça. Tem ali pra lavar, né? Porque a louça na pia não para, né? A pia é um ciclo vicioso. Mas rapidinho eu lavo a minha louça ali. E deixo a pia de novo limpinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu trouxe. Olha, gente. Aqui tá o alface e o morango. Que a gente... Minha mãe, na verdade, já higienizou. Ela mandou um pouquinho de alface pra mim. E de morango também. Aí aqui, olha. Eu trouxe o abacaxi. Ela ficou com o médio. Aí eu trouxe o grandinho. E o pequenininho. Aí aqui tem a manga, gente. Eu fui num sacolão hoje que eu achei um absurdo. A manga tava 6,50 quilos. Eu só trouxe mesmo que eu queria fazer a saladinha. Colocar nos potes pras crianças, sabe? Com morango, abacaxi, manga, kiwi e uva. A uva tava 20 reais. Não trouxe. O kiwi também tava 20 o quilo. É... Trouxe 3. Mas ele é o que tá mais durinho. Então eu acho que não vai dar pra hoje. Eu vou tirar aqui. Vou higienizar. Só falta isso aqui. Aí trouxe o tomatinho. Eu sei que o tomatinho, a manga, uma manga, 3 kiwi e 4 mexericazinhas desse tamanho pra minha mãe. Deu 20 e poucos reais, gente. Vocês acreditam? Achei um absurdo. É... Aí eu comprei o abacaxi, o morango e a melancia deu 17, né? Três caixas de morango, três abacaxi e uma metade de melancia. Muito caro. Sacolãozinho. Aí aqui, ó. Deixa eu tirar minha garrafa de água. O álcool já tava aqui que eu comecei a passar, né? É... Trouxe, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá na Primoz de novo, né? A Primoz tinha que me patrocinar. Olha só que gracinha. Aquele mesmo, né? De ontem, gente. Tá até ali, ó. Que eu coloquei um aqui. E aí eu tô juntando as coisas aqui que eu quero usar quando a gente alterar a cor da minha pia, né? Vou deixar ele aqui. Daqui a pouco eu guardo. Vou botar aqui que eu vou passar um alquinho, né? E aqui eu trouxe aquele outro de barro que tá na caixinha que eu falei que ia pintar. Deixa eu abrir aqui. Eu achei ele tão bonitinho. Não queria rasgar, não. Não era a intenção rasgar. Agora vai certinho. Olha só. Esse aqui. Eles falam pra gente conferir porque eles não trocam, né? Aí eu olhei lá. Tava tudo direitinho. É esse aqui. A base também é preta, né? Com o vasinho curadinho, ó. No barro. No barro. No marrão. É no barro, né, gente? Acho que ele é de barro mesmo. Olha que gracinha que fica. Aí vai ficar bonitinho. Aqui eu consigo colocar uma plantinha. Eu vou atrás de uma plantinha que não cresça muito, mas também que não seja cacto e nem suculento. Queria uma plantinha diferente. Se vocês souberem de alguma, gente, me indica aí. Aí é isso. Agora eu vou lavar essa louça aqui. Vou dar uma organizada na cozinha. E vou preparar alguma coisa pra gente jantar. Porque a gente já pediu comida hoje. Os pratos estão ali, né? Mas a casa tá toda limpinha, gente. Toda organizada. Graças a Deus. Então vamos finalizar só essa baguncinha aqui. E dar sequência aí no nosso vídeo. E dar sequência aí no nosso vídeo. Eu acho que eu acabei exagerando aqui, gente. No tamanho da panela, como vocês podem ver. Coloquei uma água pra ferver. Vou usar essa mesmo, que já tá aqui trabalhando, né? No fogo, fervendo a água. O que eu vou fazer? Jantinha rápida pra gente. Tipo uma macarronada. Botar milho. Vou botar tomatinho. Então faço uma saladinha à parte. Pra gente comer bem rapidinho. E vou ver se eu faço com calabresa ou com bacon. De carne ou os dois. Não sei. Vou tirar. Vou ver o que vai ficar mais fácil ali pra tirar do freezer. Falando em freezer. Eu preciso dar uma organizada na minha geladeira. Não sei se eu faço hoje. Olha, aqui tá o alface. Aqui tá o morango. E aqui eu já escorri também o tomatinho. Eu lavei esse potinho aqui. Vai ficar tão bonitinho nesse potinho mesmo. Aí eu vou deixar ele escorrer bem. Depois eu boto pra guardar na geladeira. E aqui, gente, é uma ração. Que minha mãe trouxe lá do meu primo. Lá do Rio de Janeiro. Que ele tem dois malteis também. E aí, ele... A dele enjoou. Não tá comendo. Aí é o Júnior, ó. Malteis. Deixa eu ver a marca. Eu não sei... É a Royal Canin, gente. A Charlotte adorou. Vocês acreditam? É... Tô dando pra ela. Tô usando aqui, né? O dela tá até acabando. Tava comendo lá na minha mãe. Olha o dela aqui, ó. Que é a... Como que é o nome que eu dou pra ela? Acabei esquecendo agora. Aquela pra lágrima ácida. Tá acabando. Aí, como ela gostou dessa daqui, ó. Tem mais de um quilo aqui nesse pacote. E é bom que variei um pouquinho. Porque ela tá um pouco enjoada dessa daqui, sabe? Comendo quantidade menor. Colocamos essa aqui lá na minha mãe. Ela adorou. Comeu bastante. Então, esperar acabar pra gente repor e dar essa daqui pra ela. Vocês conhecem? Não sabia que a Royal Canin tem específica malteis, né? Eu sei que a Premium, Premiere, né? Tem. E essa que eu dou, ela nem é específica malteis. Mas várias amigas aí que tem cachorro da raça malteis também usam. E adianta demais a lágrima ácida. E na Charlotte também, gente. Melhorou. Inclusive, eu marquei banho pra ela daqui a dois dias. À tarde, né, filha? Falou em Charlotte. Vem aqui, ó. Defensor e Charlotte atrás dela, né? Só vive assim, gente. Uma atrás da outra. Olha só. Se eu posso com isso. Enquanto a minha água tá fervendo, gente. Me inspirei, me inspirei. Dá um jeitinho na geladeira. Só por fora mesmo. Eu peguei... Por fora não. Só por dentro. Só a parte de baixo. Peguei a misturinha aqui, ó. De detergente, álcool e... Vinagre. Vou usar ela, porque é o que eu gosto de limpar a geladeira. E aí eu vou tirar tudo e vou vir passando um paninho. Tem que até fazer reposição de algumas coisas. É bom que a gente já ora o que tem, o que não tem. E aí fica mais fácil pra gente saber o que pegar no mercado. Coisa de geladeira não tem jeito, né? A gente tem que fazer reposição aí quase toda semana. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não parece uma outra geladeira muito mais organizada, né, gente? Quando a gente organiza, a gente dá uma outra cara aos ambientes. Tenho certeza disso. A geladeira tava uma bagunça. Eu não tava encontrando nada com nada. Rapidinho, olha. Dez minutinhos, até menos que eu perdi aqui. Na verdade, ganhei muito mais, né? Aí eu organizei tudo direitinho. Tudo que é de iogurte, geleia, requeijão eu deixo aqui, que é as coisas do café da manhã. Aí aqui tem os morangos ali atrás de tapioca. É queijo e mortadela do Beto, tomatinho, água, refri, suco. Aí ele tem alface, fruta, ali tem couve-flor. O brócolis eu tirei pra usar. Aí aqui ficam essas coisas de maionese, de molhos. Ali água, leite. Enfim, gente, tá limpinha. Já organizada. Aí aqui, olha, tem esse brócolis que tava no pote da Tapauera um tempão. Tá perfeito. Já vou cozinhar agora pra gente. Aí eu tirei esse rechinho de porroial. Tem bem rechinho. Esse aqui também, que já deu. Tá bem no finalzinho, já deve tá fora da validade. E olha essa cenoura, como é que tava, gente. Que feia. Aí já vou jogar fora. Tinha esse rechinho de açúcar, já vou repor. E é isso. Aí, olha, enquanto isso, foi o tempo da água ferver. Eita, agora eu vou colocar sal e já colocar o nosso macarrão pra cozinhar. Vamos fazer arte na cozinha? Sim, gente. Bora lá. Quem não arrisca, não petisca, né? O que que eu faço sempre? Doce de leite com a lata do leite condensado. E o melhor pra mim é o moça. Sem marketing, né? Sem publi. É porque eu gosto mesmo. O melhor leite condensado é o moça. E eu sempre fiz aquele de lata. Daí vocês me falaram assim, Mari, dá pra fazer com de caixinha. É só você enrolar algumas vezes no papel alumínio, que dá super certo. Então, gente, tô ansiosa pra testar. Vou testar com vocês, porque eu queria fazer esse browner aqui, olha. Da Flashman Browning. Aí, o que que acontece? Eu falei, vou cozinhar primeiro o leite condensado. Então, não sei se vai dar certo dessa forma. antes de bater o bolo. Enquanto eu tô fazendo o macarrão, eu já cozinho o leite condensado. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui pra ela ficar mais grossinha. Acho que dá. E agora eu vou vir enrolando. Foi vocês que me contaram que dá super certo, né? Dá três voltas, mas ela ficou mais grossinha. E aqui, gente, vou virar, tipo uma embalagenzinha de presente, ó. Ó, será que vai dar certo, Miguel? É mais final. Você acha que não, filho? Será que a mamãe vai fazer besteiras na cozinha? Miguel pensou que era um presente, gente. Então tá aqui, ó. Três voltas, mas tem uma parte que tá mais grossa. E vou colocar do mesmo jeitinho. Aqui tem água na panela de pressão elétrica. Cobriu a caixinha. Daí eu vou lacrar aqui agora, ó, a panela. Vou tá na opção de pegar a pressão. E vou colocar aqui, ó, na opção feijão. 35 minutos. Que é mais ou menos o tempo que eu coloco. Depois eu venho contar pra vocês o que que deu. E, gente, a bateria tá piscando. Eu vou esperar, tá bom? O leite condensado cozinhar. Pra depois a gente fazer o brownie. Pra ver se vai dar certo. Porque aí, se não, não vai dar certo a receita. Eu queria fazer o brownie recheado. E é isso. Aí, olha, o macarrão já tá aqui, gente. Já vou escorrer. E vou fazer um molhinho. Não vou nem conseguir gravar um molho pra vocês. Mas vou usar milho, cebola, cheiro verde, linguiça. Vai ficar bem gostoso. Vou botar pra vocês pra carregar. E depois eu mostro o resultado, tá bom? Brócolis também tá cozinhando. Olha, já tá verdinho. E é isso. Cozinha pleno vapor por aqui. Como é que tá aí? Já estão nos preparos? Essa panela de pressão é maravilhosa, né, gente? Olha só. A gente nem escuta o barulho da pressão. O que que eu vou fazer? Já toquei ali uma calabresa e um bacon. Daí eu vou colocar umas cebolas. Eu vou colocar as cebolas assim, sabe? Em tira maiores. Porque daí fica mais bonito na salada. E as crianças também podem tirar, sabe? Ah, não quero cebola, tá? Um pedaço grande. Poderia até cortar em fatia. E aí eles conseguem tirar. Não sei se vou toda. Eu vou picar toda. Se não usar, a gente reserva. E eu vou usar a mesma panela pra gente não precisar sujar a outra, né? Tirei ali o brócolis, né? Vou fritar, gente, primeiro o bacon e a calabresa. Nossa, a panela é gigantesca. Eu peguei uma panela enorme, parece que vou fazer um macarrão com um batalhão. E não. Eu não gosto de fazer macarrão pra sobrar, sabe? Macarrão, gosto de fazer, come na hora. E acabou. Aí eu vou fritar, olha, gente, sem óleo mesmo. O bacon e a calabresa. Vou deixar ela bem fritinha, sabe? Pra ficar bem saborosa. Depois de bem fritinha, eu já coloquei a cebola. Olha, a cebola já tá dando uma murchadinha. E eu já vou colocar o alho. Aí eu vou esperar agora o alho dar uma refogadinha. E venho com os tomates, né? Que foram picados. Aí já começa a dar o caldo, né? Olha que cebola bonita, hein? Assim, bem douradinha, né? Aí, ó, já vou colocar agora aqui os tomates. E faltam 25 minutos pra doce leite. Vamos ver como é que vai sair. Se vai sair doce leite mesmo, né? Aí, ó, gente. Vou colocar os tomates. Agora o milho também. Abrir uma lata de milho. Pra empilho também. E fica bem gostoso. Uma comidinha simples. Molho já tá pronto. Agora eu vou deixar aqui, ó, ferver mais um pouquinho. Que eu coloco um pouquinho de água no molho. Aí eu gosto de deixar ferver pra dar uma engrossada, entendeu? Mas olha só, esse molho é bom, gente. Ele é bem grossinho. Dá granfina. Eu não tinha experimentado ele, não. Aí eu vou deixar ferver aqui. E já tá pronto aí a nossa jantinha. Fiz uma saladinha também. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Daí eu já vou, ó, lavando a louça. Dando jeitinho. Vou colocar meu macarrão num refratário pra gente servir. E aí depois eu mostro pra vocês ali o doce do leite. Que cara bonita ficou esse macarrão. E o cheirinho também tá sensacional. Se eu tivesse parmesão, eu ia jogar por cima pra derreter agora aqui com esse vapor. E é isso. O macarrãozinho já tá pronto. Eu vou deixar tampadinho aqui, ó. Enquanto eu faço uma mesa. O Beto ainda não chegou. Mas eu acho que eu já vou adiantar. Vou adiantando com as crianças. Porque senão fica tarde pra eles dormirem mais cedo, sabe? E então eu vou colocando uma mesa ali pra gente. Vou mostrar pra vocês. Olha só, ainda fiz uma saladinha. Coloquei aqui nessa panelinha. Alface, tomate e o brócolis. Que delícia, né, gente? Agora a gente vai comer. Pronto, gente. Fiz uma mesinha aqui bem rapidinho pra poder jantar com as crianças. Enquanto o Beto não chega, eles já tomaram banho. E ali, ó, tem a caixa do lustre pendente. Ontem o Beto chegou tarde. Hoje também tá com um projeto novo. Ele tá devendo mais horas. Desde que a gente viajou pra São Paulo. Aí ele tá precisando ficar, né? Até tarde. E aí a gente vai jantar. Quando ele chegar, tem a comidinha pronta pra ele. Ontem ele chegou muito cansado. E hoje provavelmente também, né? Então vou adiantando aqui o que eu puder fazer, né? Já dei banho nas crianças. Agora a gente vai jantar. E aí quando ele chegar, fica mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos papar esse macarrão gostoso agora. E vocês não têm ideia do que a gente tava fazendo por aqui. Tava todo mundo dançando aqui na sala. A gente tem uma coreografia. É de um trabalho, né, gente? De um job aí que eu tenho que entregar pra uma empresa. Aí eu coloquei a família toda pra dançar. Que fala um pouco da família. Eu falei, ah, então todo mundo vai dançar. Porque a princípio era pra eu dançar sozinha. Aí eu achei muito mais interessante com o Miguelzinho, Manu. Todo mundo. Até o Beto vai entrar na dança. Olha. Já chegou ali também. Já jantou. Tava bom o macarrão? Tá gostoso. Tá cansado? Tava falando do Luz. Tá vendo, gente? Não aguenta hoje ainda. Amanhã ele falou que vai tentar chegar mais cedo. Amanhã chega mais cedo e vai tentar. Não sabe ainda, né? Ah, vai tentar. Vai correr do dia, né? Mas eu tava falando pra ele que nem adianta muito. Eu vou ver se eu comprar lâmpada de filamento hoje já. Porque a gente vai botar ali e vai ficar sem lâmpada. Eu boto uma lâmpada branca. Pelo menos já ajuda, né, a iluminação aqui. Nem lâmpada branca. Pega da penteadeira. A penteadeira daqui a pouco vai ter mais uma lâmpada. É. Aí tem que comprar. Não tem jeito. Aí, olha, eu já dei uma organizadinha na cozinha. As crianças estavam aqui comigo na cozinha também, querendo fazer bolo agora à noite. Olha só, gente. Já arrumei toda a cozinha pra dormir. Todo mundo já jantou. Vai dormir assim, gente. Tudo limpinho. Aí o Beto chegou e colocou uma... A roupa uniforme dele que tava suja, suado, ali pra lavar. Aí, olha, já tirei toda a pressão, gente. Mas não tirei da água que eu queria manchar pra vocês. Olha como é que fica. A água ainda tá com fumaça. Vocês estão vendo? Aí eu deixei assim. Acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Pra gente tirar o leite condensado. Nossa, tá molinho. Eu acho que se fosse aquela panela de alumínio, ia ficar preta, né? Aí o que eu vou fazer, gente? Vou deixar aqui na pia, esfriando antes de abrir, né? Olha só, a água tá quente. Vou jogar essa água fora também. E olha quem tá ali já untando. Aí ela veio me ensinar. Olha, mãe. Minha mãe faz assim, minha avó, né? Quando a manteiga é nova, ela pega essa parte da manteiga e já unta logo e não suja o pincel. Eu tô deixando ela fazer ali do jeito dela. Cheia de praticidade, menina, hein? Manda bem. Aí o que eu vou fazer, gente? É só a gente mesmo pra fazer brownie depois do jantar, né? É quase na hora de dormir. Esqueci de comprar o sorvete. Olha só, gente. Aqui tem... Pede pra embalagem. É... 80 ml só de leite. Pouquinho, olha só. 80 ml. Um ovo, gente. E três colheres de margarina, uma manteiga. Vamos usar quase nada de ingredientes, né? Vamos ver como é que vai ficar. O que é mais mesmo é a manteiga. São quatro colheres. Vou botar aqui. Olha que me surpreendeu aqui. Olha como é que é, gente. Porque vai pouco leite, aí ele fica bem, bem consistente. A Manu já provou aqui e falou que tá muito, muito bom, né, filha? Aí eu vou colocar aqui e vamos ver se vai dar certo. Eu untei com chocolate a pia. Vamos ver se vai dar certo. Olha, gente, mas é tipo uma pasta, um recheio de bolo, né? Diz a Manu. Gó chatilí. Gó chatilí, Manu? Você já viu seu primo, seu padrinho, manda bem no brownie. Você já viu ele fazer? Não. Mas eu só vou fazer assim. Porque é bem diferente a massa. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar tudo aqui. Dar umas batidinhas, né, pra adequar aqui no tabuleiro certinho. Tô acreditando muito nesse brownie, não, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Conta aí pra mim se você já fez e se deu certo. Olha só, tive que espalhar com a colher, que nem batendo ele descia. Olha, vou colocar no fogo, gente, bem, bem baixinho. Vou colocar pra assar. Vamos ver o que que sai aqui. Quanto tempo que leva. Aqui pede pra colocar no fogo de 200 graus. Ah, é rapidinho, olha só. De 18 a 20 minutos. Para verificar se tá pronto e enfiar a de pinha do palito. Vamos ver, né, como é que vai ser. Já mostro pra vocês. Não tô aguentando de curiosidade. Eu ia subir pra tomar um banho e ia fazer isso quando voltasse junto com o bolo. Porque, ih, gente, eu achei que a caixinha tava úmida. Eu falei, não é possível se a caixinha tá úmida. Não deu certo. Vai entrar água aqui dentro. Aí eu já abri aqui agora, já vi a pontinha. E sim, gente, deu certo. Pelo menos parece. Olha só. Perfeito. Adorei. Não vou nem tirar daqui. Vou deixar pra botar direto no brownie. Já deu certo, ó. Dá pra ver daqui. Ficou do ponto bom. 35 minutos, sabe? Mais cremosinho. Se deixasse os 40 minutos, ia ficar ponto de corte. Tem que triturar isso aqui. Mas eu vou esperar o brownie primeiro sair pra ver se vai dar certo. Antes de triturar. Vou lá em cima tomar um banho e daqui a pouco eu volto. Os 20 minutinhos que ele tá ali no forno, é o tempo de eu cuidar um pouquinho de mim. Gente, eu tô rindo aqui do meu brownie. Gostoso ele tá. Mas ele ficou feinho, feinho. Que dói. Olha isso. Aí, olha. Quando deu tempo de 20 minutos, eu dei uma furadinha. Tava mole, mole, mole por dentro. Aí eu deixei mais. Aí eu olhei de novo. Com 30 minutos, tava mole. Furei de novo. Aí agora eu fui olhar com 35. Já tava quase queimando. Enfim, gente. Ficou muito feinho. Então eu acho que eu vou improvisar. Eu vou abrir aqui esse doce de leite assim. Acho que eu nem vou usar ele todo. Porque fica muito pequenininho, sabe? O doce de leite parece que fica perfeito. Olha isso, gente. Fica pra corte mesmo. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar o doce de leite aqui. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou montar. Eu acho que eu vou cortar. E vou fazer os pedacinhos. Vou fazer diferente. Porque não dá pra abrir, entendeu? E eu queria rechear. Então eu acho que eu vou cortar. E vou fazer uns quadradinhos. Vou inventar alguma coisa aqui. Não rende muito, não. Rende bem pouquinho, como vocês viram, né? E aí, gente, o que eu vou fazer? E aí, gente, o que eu vou fazer? Gente, tô rachando de rir aqui com a Manoela. Primeiro que a gente fez uma lambança. Tive que até passar pano no chão da cozinha. Porque tinha farelo de brownie doce por todo lado, sabe? A gente montou todos os quadradinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. E a gente comeu aquela rebarba todinha em volta, né? A casquinha lateral. E aí eu tava falando que ia dar formiga até lá na minha cama. Mas tanto doce que eu comi, gente. Uma hora dessa, né? Ontem eu fui dormir pensando em reduzir a açúcar. Hoje a gente comeu um monte de doce. Aí aqui, ó, tem o doce de leite que sobrou. Eu joguei as nozes aqui e a gente foi comendo com as rebarbas, né? E montei esses quadradinhos aqui. A Manu falou o quê? Fala, filha. Não tá com uma aparência muito boa, mas tá muito gostoso. Ela falou assim, mãe, tá tudo meio tortinho, tudo meio feinho, mas tá uma delícia. E como diz a Fernanda, né? O que interessa é o sabor. Aí, gente, olha só. Não ficou com uma aparência muito bonita, mas ficou muito gostoso. Eu me surpreendi. Achei que não ia ficar tão gostoso assim. Deu uma torradinha a mais do que eu queria, mas ficou bem, bem gostoso. Não é nem pra sentir, né, filha? Não foi nem torradinha. Foi o chocolate que eu botei pra untar a forma que deixou escuro. Que não queimou. Ficou uma delícia. Dentro ele é mais macio. Fora tem a casquinha. Né? Agora é só amanhã. Aí eu guardei tudo. A gente só comiu a casquinha mesmo, porque doce à noite. Pra criança já não é bom de dia, gente, à noite. Quem dirá, né? Gente, esse bolo foi a prova de que as aparências, com certeza, enganam, né? Enfim, gente, ficou gostoso. Deu pra comer. Superou aqui as nossas expectativas, né? A gente não pode desistir aí no Rio do Caminho. Eu pensei em desistir dele, mas aí eu fui, né? Continuei e deu certo. E é isso. Agora eu tava estendendo a roupa do Beto pra amanhã ele trabalhar. Peguei a calça dele. Ele pediu pra bater a calça dele de trabalho. Calçadinhos, mas é a que ele gosta de trabalhar. E aí, gente, eu coloquei atrás da geladeira. Conta pra mim quem nunca fez isso. Minha mãe que sempre faz, né, Manu? Como é que sua avó faz? Sempre estende alguma coisa atrás da geladeira. Deve aproveitar a quenturinha da geladeira que seca rapidinho. Amanhã ele consegue trabalhar. E é isso. As crianças aqui, ó, já estão quase na horária de dormir. Deixa eu mostrar. Miguelzinho tá ali com uma cara de sono. Tá com sono, filho? Tá. Nem consegue falar de santo sono com o sondolinho. Aí eu aproveitei e tomei meu banho. Agora é só colocá-los, né, pra dormir, gente. Já, já. Vou me despedir, tá bom? De vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do brown. Se você já fez essa marca também. E se o seu ficou melhor que o meu. Mas o meu tá gostoso. Amanhã acaba. A gente come tudo, tá bom? Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.